Beneditinos fica a 92 quilômetros da capital do estado do Piauí. A responsabilidade pela segurança desta parte do Piauí está sobre a responsabilidade deste homem, Coronel Márcio. E lá os Correios foi roubado, foi violado, explodido inclusive. Coronel Márcio esteve lá pessoalmente. O que é que o senhor pode dizer para a gente o que aconteceu ali com os Correios? Na realidade foi um arrombamento. Quatro indivíduos armados, sendo dois com espingardas calibre 12 e dois com pistolas, chegaram por volta das duas, duas e pouco, na cidade de Beneditinos. Numa praça próxima aos Correios já pegaram dois reféns, dois moradores de rua que estavam dormindo na praça. Levaram até os Correios, onde ficaram com eles como escudo humano. Dois ficaram com as armas longas posicionadas nas esquinas da rua dos Correios, com esses reféns. Mais dois fizeram o adentramento até a agência dos Correios e fizeram uma explosão lá do cofre. Inclusive utilizaram muito explosivo, que inclusive comprometeu a estrutura da edificação, abrindo um rombo inclusive na parede, na retaguarda lá. Então a ação foi muito rápida lá. Rapidamente os policiais de Beneditinos acionaram o reforço, que chegou a cerca de 40 e poucos minutos de Campo Maior, a Força Tática de Campo Maior. Chegou no local, também tivemos o apoio de uma viatura da Rony. Mas como tinham reféns, os policiais de Beneditinos não fizeram a aproximação, porque já foram informados que eles estavam lá com dois reféns. No momento que eles saíram, eles colocaram um dos reféns no capô do carro da fuga e um dentro com a cabeça pelo lado de fora, efetuando disparos. Eles seguiram aqui de Beneditinos para uma vicinal, que chega tanto a Taboca do Pau Ferrado, como até Demerval Lobão e a Teresina. É um percurso para a Teresina que faz em cerca de 75 quilômetros. A 10 quilômetros da cidade, eles abandonaram os reféns, que logo foram resgatados pela equipe da Força Tática de Campo Maior, trazidos em segurança e lesos. Logo depois nós encontramos um veículo queimado nas proximidades de Demerval Lobão. O que seria deles? Muito provavelmente seria o veículo da fuga, onde eles queimam para eliminar provas. Nós acompanhamos também a perícia da Polícia Federal, que esteve na agência dos Correios. Podemos identificar que lá dentro da agência foi encontrado um projétil, aliás, um cartucho de calibre .40, que bate com as informações do reféns e identificam as armas como sendo duas espingadas calibre 12 de repetição e duas pistolas. Está certo, o coronel Márcio falando exatamente de um estouro à agência dos Correios de Beneditinos. Na lente e na tela da TV Antena. Beijo. Tchau. 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 Tchau.